E quem também vai entrar em campo hoje são os juízes, não os de futebol. Juízes de direito no meio da praça em Goiânia. Fábio Castro, conta pra gente que história é essa. Pois é Renata, bom dia, bom dia a todos também. A tenda foi montada aqui bem no centro de Goiânia, onde é grande a movimentação de pessoas. O cidadão vai poder passar aqui e registrar uma queixa sobre qualquer assunto ligado ao judiciário. Pode ser, por exemplo, sobre um processo que está muito lento na justiça, um mau atendimento ou qualquer assunto, qualquer serviço prestado pelo Tribunal de Justiça. E quem vai registrar essas queixas e dar também as primeiras providências é um grupo de juízes. São juízes desembargadores e também juízes auxiliares que vão então dar as primeiras providências. Eles vieram pra cá e não estão no fórum, por exemplo, justamente pra deixar a população mais à vontade pra registrar a queixa. O senhor Sebastião, por exemplo, que está aqui, ele já acabou de registrar a queixa dele porque ele veio do interior de uma cidade que fica a mais de 200 quilômetros de Goiânia. Ele quer saber porque dois processos dele se arrastam há anos. Um há cerca de nove anos e o outro há quase 15 anos. Ele já teve as respostas e as providências foram tomadas já porque os computadores, eles estão interligados à rede do Tribunal de Justiça de Goiás, Renato. Fábio, a linguagem dos juízes é um pouco complicada. Como é que eles se entendem? Pois é, Renato. Olha só, eles dizem que aqui há um consenso de que é preciso realmente facilitar o entendimento pra população. Então a ideia é que seja uma conversa de compadres aqui nesse atendimento que vai acontecer hoje e amanhã durante todo o dia nessa praça no centro de Goiânia. E é bom lembrar que os juízes, eles já têm até o final do ano uma meta que é pelo menos julgar 70% dos processos que deram entrada na justiça de todo o país até dezembro de 2005. Isso significa que são 5 milhões de processos nesse caso, viu, Renato? Fábio Castro, de Goiânia.